Nem tudo que eu esconde Nem tudo que é bonito amarita Nem tudo que é infalível se aguenta Nem tudo que é iludir mente Nem tudo que é gostoso tá quente Nem tudo que se encaixa é pra sempre Nem tudo que eu esconde Nem tudo que é bonito amarita Nem tudo que é infalível se aguenta Nem tudo que é iludir mente Nem tudo que é gostoso tá quente Nem tudo que se encaixa é pra sempre Nem tudo que é sucesso se esquece Nem tudo que é sentimento acontece Nem tudo que se diz tá dito Nem tudo que não é você é esquisito Nem tudo que acaba aqui Deixa de ser infinito Nem tudo que acaba aqui Deixa de ser infinito Nem tudo que é infalível se aguenta Nem tudo que é infalível se aguenta Nem tudo que é infalível se aguenta Nem tudo que é gostoso tá quente Nem tudo que se encaixa é pra sempre Nem tudo que é sucesso se esquece Nem tudo que é sucesso se esquece Nem tudo que é sentimento acontece Nem tudo que se diz tá dito Nem tudo que não é você é esquisito Nem tudo que não é você é esquisito Nem tudo que acaba aqui Deixa de ser infinito Nem tudo que está dito Deixa de ser infinito Tudo me acaba aqui Deixa de ser infinito 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 E aí, gente, obrigada Uma delícia estar aqui, um belizinho, uma delícia Todo mundo está crescendo, obrigada Valeu